Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim voltamos hoje com mais um vlog de uma mega encomenda lembra que eu estava falando para vocês que eu estava produzindo uma encomenda muito grande por isso né o motivo do meu sumiço eu registrei várias cenas né várias partes vou estar compartilhando aqui com vocês eu espero que vocês gostem lembrando gente esse vlog ficou tão grande que vai ser postado primeira parte segunda parte belezinha bora lá então bom pessoal coloquei aqui na mesa todas as toalhas quase todas né algumas ainda está aqui dentro da caixa todas aqui e deixa eu já falar um pouquinho para vocês sobre essa quantidade de toalha tá aqui gente a minha cliente ela pediu para mim o total de 32 jogos de toalhas a maioria vai ser na tonalidade creme esse aqui que é o que eu uso bastante e aí ela alterou algumas cores ela pediu dois kits no verde água dois kits no terra cota olha que maravilhoso gente e dois kits no azul bic olha só que cores mais mais linda gente então assim haja toalhas são muitas toalhas então pessoal vou tá falando para vocês aqui aonde que eu adquiro todas essas minhas toalhas até postei esses dias lá no instagram mas para quem não viu eu vou estar falando aqui para vocês tá essas toalhas elas são da marca dele tá toalha de rosto ela tem 50 centímetros por 80 tá bom essa aqui é a cor cadê a numeração cor 31 37 tá já de banho deixa eu passar aqui para vocês o tamanho ela é 70 por 1 e 40 tá e a cor é a mesma 31 37 são 26 jogos nessa tonalidade por isso que tem bastante né na cor creme tem muito mesmo até aquela caixa ali tá lotada e aí tem as demais cores o verde candy que essa cor linda ela está sem numeração aqui na embalagem mas eu vou abrir para que eu possa passar para vocês tá abri aqui uma de rosto a cor dela é a cor 5105 tá essa tonalidade a cor de verde aqui ela deu um trabalho para achar essa cor gente não tinha no armário em São José eu tive que comprar no mercado livre tá agora esse aqui é o terra cota essa cor maravilhosa também essa daqui é na cor esse daqui veio sem numeração de cor gente não veio aqui a cor mas o nome tá é terra cota a gente vocês podem pesquisar lá que vocês vão encontrar por terra cota é muito linda essa aqui esse aqui é o azul bique bem fácil de achar esse aqui não foi difícil de achar e a cor dele aqui ó vamos ver aqui tem tá no código de barra 11 150 tá mas é o único azul bique vocês vão ver rapidinho vai ser bem fácil de achar tá bom então agora vou voltar gente essas essas toalhas maravilhosas todas para as caixas né para que não suje não pegue poeira nada do tipo e eu vou começar a confecção dos barrados vou começar pelas cores mais clara que é o creme para que eu consiga né que é a que tem maior quantidade aí depois eu entro com as outras cores para poder tá finalizando E aí na hora do da 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 na hora que eu Produção de barrados quase pronta, mas ainda falta um bom tanto. Aqui, pessoal, eu confeccionei um tanto de rosto banho, perdão, e aqui tem um tanto de rosto, ó, essas aqui são a de banho. Ainda falta fazer as aplicações da Margarida aqui na faixa, e aqui a de banho, aquela rosto e esta banho. Não tá todos aqui ainda, tá? Mas eu tenho aqui no total de 26 kits, tá? 26 de banho e 26 de rosto. Ai, muita coisa, gente, muita coisa. Agora, eu tenho que fazer o quê? Colocar todas essas faixas nas toalhas, né, colocar tudo certinho lá, e levar pra costureira poder costurar. Tá? Enquanto ela vai costurando lá, eu vou dando andamento nas toalhas colorida, porque eu tenho, eu acho que, seis kits. O azul, verde água e o terracota, pra tá concluindo, né? Então, enquanto ela vai adiantando um lado lá pra mim, eu vou fazendo outra aqui. As margaridas já estão prontas, aí, depois, quando voltar da costureira, aí, sim, eu vou estar aplicando as margaridas e as folhinhas. Bora lá? Colocar todas essas peças nas toalhas, que hoje o dia vai ser tenso. Bom, pessoal, já fiz toda a aplicação. Aplicação do barrado nas toalhas, nas 26, ó. Fiz toda a colagem, colocando aqui os barrados, todos em cada toalha. Tanto nas de banho, quanto nas de rosto. Olha quanto, gente! Muitos barradinhos, muitos. E agora, eu vou estar levando lá na costureira, pra ela passar na máquina pra mim. E aí, depois, eu entro com as aplicações das margaridas. Já tem umas aqui, ó, todas arrematadas. Eu vou estar posicionando, também tenho que buscar as folhinhas, que tá lá. A Dionísio também fez as folhinhas pra mim. Aí, depois, eu vou começar a aplicação. Aqui do lado, eu tinha feito uma embalagem, só pra mim ver o tamanho da embalagem. Que eu vou precisar passar na papelaria pra comprar mais, dessa grande. E é isso, gente. Então, tá aqui, a todo vapor a produção. Preciso ainda confeccionar as coloridas, pra depois levar pra costureira também. Então, é o prazo dela fazer a pregação dessas, eu terminar as outras. E aí, a gente troca, né? Eu trago essa e deixo as outras lá. Bora lá, então? Bom, pessoal, eu dei início já nos barrados colorido. Fiz este azul. Olha que lindo, gente! Não sei se vocês vão conseguir ver certinho, porque o sol tá de tardezinha. Fiz esse azul e fiz também os da tonalidade verde água. Olha só que lindo! Esse daqui, a cliente não quer com a rosa bela. Sabe aquela rosa que vai aqui no meio? Tanto que eu fiz ele, eu nem deixei a segunda laçadinha, porque ela não quer com essa rosa, né? Então, o que que eu vou ter que fazer? Agora, eu vou elaborar uma flor mais rasteira. Ela quer que uma flor fique bem achatadinha aqui em cima, que não fique alta. Né? Então, eu vou tentar ver aqui. Eu acho que eu vou fazer umas margaridinhas. E vou fazer agora o barrado terracota. Aí, quando eu terminar de fazer o terracota, eu já vou mandar pra costureira buscar as que tá prontas, né? E aí, eu vou começar a fazer as aplicações nos outros barrados. E esse daqui vai ficar por último também, porque eu só vou aplicar aqui depois que tiver tudo costuradinho na toalha. Ai, gente, tá uma pegada, viu? Corrido. Mas vale a pena e dá uma satisfação saber que tá dando certo. E aí, gente, tá uma pegada. Bom dia, gente! Tudo bem, pessoal? Aqui tá uma quantidade grande de toalha, que eu já fiz aplicação ao chavo dormindo debaixo da mesa. E aqui tá o tapete. O segundo tapete. Gente, vou ser bem sincera pra vocês. Eu tô quase desistindo de fazer a videoaula desse tapete, que eu não falei pra vocês, né? Mas ela me encomendou dois tapetes que ela não queria. É o modelo brincos de princesa, mas ela não queria com os brincos de princesa. Queria com essas margaridazinhas. E eu até fiz a videoaula da margarida. Eu nem sei. Bom, quando eu lançar esse vídeo pra vocês, provavelmente já vai ter liberado. Mas eu não liberei ainda. Tô segurando, porque eu não sei se eu vou postar o tapete. Gente, gravei até a metade. Mas assim, eu tô muito aflita, gente. Muito aflita mesmo. Porque assim, ó. Eu finalizei essa quantidade aqui. E eu tenho mais esse tanto aqui, ó. Pra finalizar, gente. É muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Eu passei ontem o dia todo. Hoje de manhã também. E tô aqui. Tem aquela ali também pra finalizar. É tanta coisa, sabe? Assim, eu sei que encomenda é bênção na nossa vida, sabe? Mas hoje eu tô muito exausta, gente. Muito exausta. Cansada de verdade. E agora é 15 pro meio dia. Aí eu parei, ó. Olha o chão. Aqui o ateliê, tá, gente? Não dá pra vocês verem. Mas tá uma calamidade. Uma calamidade. Caixa pra todo lado. Eu vou dar uma limpeza aqui. Almoçar. E a tarde que eu tinha planejado de gravar. Não irei gravar. Eu irei focar aqui. Porque eu quero terminar essas toalhas hoje. E eu sei que eu não vou dar conta de terminar hoje. Vai ficar um pouco pra amanhã. Mas aí eu vou registrando pra vocês, tá bom? Beijo! E aí E aí Se inscreva no canal.